Opa, vamos nessa, tá tudo pronto pra mais um grande jogo assim esperamos, no campo e na cabine. Aqui na cabine eu, Gustavo Vilani com um grande amigo, ótimo comentarista Caio Ribeiro para todos os lances, hoje é dia de finais do Champions, torcemos por um jogo com muitas emoções, começa daqui a pouco. Depois da vitória no último jogo eu espero mais uma boa atuação, a equipe está indo bem nas finais do Champions, mas tem que manter a concentração. Boa Lúcio. Teve desvio, é escanteio, segue a pressão. De Jong. Olha só, cruzou pra trás. Com espaço na ponta pra Zidane jogar. É bater, recebe. Rudi Gullet. Olha só o desempate. Os súditos aplaudem. Rei Pelé em destaque. Ele é um pesadelo pra qualquer defesa, Vilani. É muito oportunista. Não costuma perdoar quando a chance aparece. Jogando fora de casa, tá na tela. Peter Cech começa no gol. Hernandes tá pronto pra jogar com Van Dijk na defesa. E Eusébio fecha a escalação com Jairzinho no ataque. Eusébio fecha a escalação com Jairzinho no ataque. Não entendi que tocado, certo. Foi falta. O árbitro, no entanto, dá vantagem. Vem com a bola no pé. E a Yachtel re com ela. E o passe não chega. Por pouco, é só arremesso. Alexia Puteias. Bola sendo trabalhada no ataque. Terço final. Quero ver. Olha que eu vi a potencial no ataque. A defesa recupera. Rafael Varane. Cafu. Vem descendo em direção ao gol. Tocamu. Tocamu. É o Hernandes. Bola perdida. Bola perdida. Dá até pra rolar a bola. Jairzinho. Olha o gol. Na bola. Limpo. Na moral. Desarme salvador. Ela segue. Avança com a bola dominada. E eles perdem a bola. Veio do caminho. Eusébio com ela. Furacão Jair. Bola pra Eusébio. Vem bola. Enfiada. Quero ver. Bullitt com ela. É o Bapê. Bola enfiada. No veneno. A defesa chega pra acordar. Furacão Jair. Apitar de trás em falta marcada. Boa interceptação. Tava de olho ligado. Falta. Daqui pareceu lanche pra cartão. Quero ver a opinião do árbitro. Bola na Poupastor. Alexia Puteias. O ataque. Tô de olho na mina. Cruz. Amanda. Bola pra trás. Tô mesmo ali. Tô mesmo. Sim. 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 O que falha. O meu goleiro. O que é que eu explico lá em casa? Ele soltou. Deu rebote. Ele desafoga tudo. Inverte o jogo. Dá pra soltar a bola. Ele tem opção. Bem, bem, toma a bola. Fecha a porta. Nossa, cachorro. É lateral. Chega a marcação alta no setor defensivo. Nas costas pra correr. Cafu. Daí o apito final pra passar a régua no primeiro tempo. Intervalo de jogo. O que é que eu explico? Autoriza a arbitragem em bola rolando. Vamos pro segundo tempo. Graham. De Jong. Hum. Retorna pra guerra. Vem o passe pra trás. Dois, dois, dois. Boa. Agora são dois de vantagem. 3x2, dois, dois, um. Acabou, né? Passe errado. É arremesso. Bola recuperada. Se levantar a cabeça, tem opção. Perde a bola. O ataque tinha potencial. Marcação alta. Pressionando no ataque. Pressionou bem e cortou. Matheus Cunha. Desarpe na moral. Sem cometer o pênalti. Que maravilha. Tem a bola, Matheus Cunha. Que chance! Ah, potinho, né? GOOOOOOOL! 1, 2, 3, 4. Isso sim, é uma goleada. Sofre o desarme. Eusébio. Dê a bola, Matheus Cunha. Vai, Jairzinho! Defendeu. Vai mostrando o serviço goleiro. E toma uma bola na defesa. Uma boa. Desce com opção pro passe. Não saiu o ataque. A bola é da defesa. Vai descendo com a bola. E é pra fazer! Tirou do jeito que deu. Olha a sobra. Chega bem. Um. A bola tá na lateral. Desviada. É arremesso. Ah, pode parar. Bola recuperada. Valeu a pressão. E recuperou no ataque. E a Yacht-U-Rê com a bola. GOOOOOOOL! E não é bom não, Liano. Trabalha com o De Jong. Eles estão fazendo bós. A bola saiu. É escanteio. E o que que... Tem a bola, Matheus Cunha. Frio! Desarba dentro da área. Eba P. Pelé. E a Yacht-U-Rê recebe. Agora com o Eusébio. Dá pra bater. Dentro da cavadinha. GOLAÇO! GOOOOOOOL! Que cavadinha! Joga a lupa, goleirão! Alexia Pudeias. Vilani, o time tá perdendo e faz uma partida abaixo do normal. Não consegue ter a bola. Aí fica difícil de você buscar uma reação, né? E a torcida já começou a chiar. Eles não estão contentes com o que estão vendo em campo. Tem opção de passe. Bola na defesa. Não dá certo o ataque. Zidane. Vai daí! A galera quer o chute! Pênalti! Jairzinho! Atenção pra fazer! E é gol! Praticamente pra selar a vitória. Abrindo 3 de vantagem. Marca da falda. Tiro livre direto. Barane recebe. Embapê recebe. Rabandar pro gol. Bola roubada na área. Olha a chance. Pode sair rápido no contra-ataque. Tá com a Graham. Cruzamento. Mioro da área. Mais. O goleiro pega a bola com segurança. Olha o goleiro que fez. A perna pesada já não obedece mais. Falta um minutinho pra acabar o tempo regulamentar. Terminam o jogo. Perder em casa. Diante da galera. Nunca é bom negócio. Caio. Uma derrota pesada. Milani. A equipe adversária foi muito superior. We up. Olha o gol. E aí. Obrigado.